Oi gente gente olha quem tá aqui mascarello Gran Via um dos carros mais bonitos aqui da empresa e esse aqui é sensacional vocês não tem noção do tamanho desse carro olha aqui ó só de ver aqui já dá para saber que ele é um gigante ó uma duas três quatro cinco seis sete janelas e meia o Antônio quadro motorista e tem oito janelas e meia imagina o tamanho de um carro desse ó entre eixos que nem quantos metros tem aqui eu queria até saber quantos metros esse carro tem vou procurar informação ali para poder passar para vocês gente Volvo B270 carro suspensão a pode ver que por ele que ele tá parado aqui ó ó né o carro já deu uma arriada no ar já baixou o ar completamente eu queria poder contemplar ali só a bolsa de ar e eu falei daí não consegui ver daqui não quando eu chegar em casa aí eu vou ver se saiu bonitinho tá e esse daqui ele é executivo como se fosse aquele ali aquele torino que eu já mostrei aqui no canal tem vídeo dele aí tá bom aquele ali tem bagageiros dos dois lados pelo que eu tô vendo aqui esse daqui não tem não é equipado com ar-condicionado porém o bagageiro eu vou tentar ver aqui é gente esse aqui ficou devendo bagageiro tá e esse carro merecia um bagageiro inclusive já vi por dentro ali também não tem bagageiro igual o torino tem o torino que é esse daqui esse marcopolo ele é bem mais completo ó ele tem aqui quem viu aí o outro vídeo que eu postei no canal tá bom pessoal não se esqueça de se inscrever no canal para estar sempre acompanhando e acesse aí o acessa o vídeo que eu postei do marcopolo tô olhando aqui a apresentação mostrei tudo que esse carro aqui tem tá ok mas o vídeo de hoje é o mascarello gravia top dos top esse carro tá sensacional muito bonito mesmo quando eu vejo esse carro passando pela br eu claro para poder olhar ele é lindo eu vou tentar tentar não né vou entrar aqui dentro do carro para o pessoal poder ver aqui por dentro ó começando aqui o tamanho da tampa do motor todo esse monstro olha a tampa de caixão quem lembrei daquele ciferal aqueles grandão que era seis cilindros que 1721 seis cilindros tem uma tampa gigante aqui o pessoal até apelidou ele de tampa de caixão esse daqui tem uma tampa semelhante porém é acredito que ela seja mais larga né pelo que eu tô vendo aqui é aí falei pessoal faltou aqueles bagageiros mesmo esse daqui não tem bagageiro nenhum e os bancos também é mais simples o torino tá ganhando nessa parte aí esse aqui só ganha em tamanho e esse aqui é gigantesco né pelo que eu já mostrei ali fora o carro muito extenso deve ser até complicado para o cara dependendo aí da rua né cara não tiver noção ao eixo tá aqui ó o cara não tiver noção do tanto que esse carro tem de banco para trás aqui tem uma duas três quatro cinco fileiras aqui nós ainda você imagina você quer praticamente um micro ônibus tem um micro ônibus aqui atrás incrível incrível ó janelas o que abre né pelo que eu tô vendo aqui estará aberta provavelmente por causa da pandemia lembrando que estamos na época da pandemia aqui tem cortinas né que atrás tem cinco bancos esse daqui vem com encosto não vi nenhum outro carro aqui com esses encostozinhos aqui apoio de braço né melhor dizendo é o ar condicionado dele saiu por essas gavetinhas aqui lâmpadas de LED gostei e tem essa saída grande imensa de ar também aqui no centro e aqui nós temos a cortina de ar né provavelmente deve ser essa daqui engraçado não tô vendo cortina de ar aqui acho essa daqui não é cortina de ar não deveria ter uma cortina de ar aqui para evitar a perda de temperatura por ambiente externo né elevador espaço para para o gente gente eu tô bobo com o tamanho desse carro vou até contar quantos bancos aqui tem um dois três ali fala 44 lugares estranho né aquele aquele man que eu tava no outro dia aquele ali cadê aquele ali aquele man ali tem 44 lugares também só que isso daqui parece ser mais bem distribuído tem mais espaço né aqui para você você ver esse espaço aqui é bem grande e interessante realmente pessoal fiz a conta aqui 44 lugares eu fiquei surpreso achei que era mais aquele aquele man aquele caiu man que eu já fiz apresentação aqui também tá tem aí nos meus vídeos quem quiser ver acesse aí ao meu canal se inscreva não se esqueça se inscrever deixa aquele likezinho também e acessa o vídeo do man que eu já coloquei aqui ele também tem 44 lugares o pessoal vou mostrar que a frente desse carro aqui como é um volvo de 270 já é normal o carro que eu tô trabalhando por agora trabalhando por agora também é um volvo de 270 porém esse daqui é totalmente diferente a de começar pelo volante aqui eu vou sentar a gente começar pelo banco não sei se vocês vão poder escutar mas ó viu viu ele regulou a altura do meu peso né ele é um banco aí de suspensão a ar com suspensão a ar ele tem aqui embaixo aqui um sistema não sei se vai dar para poder ver acredito que não tá vamos aqui a parte de cima do carro que esse carro tá com alguma coisa piscando aqui ó não sei o que 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 é será que é o piscar alerta o piscar alerta é esse daqui não é o piscar alerta não tá mas não é coisa que eu deveria saber né não vou nem entrar em detalhes não mostrando aqui o painel normal né luz luz da frente aqui letreiro luz de bagageiro limpador exaustor e cineta cineta que eu falo aqui é sinal quando o passageiro vai descer ele toca aquela cordinha esse botão aqui é o botão que libera a catraca como o motorista trabalha sozinho aqui em minas gerais praticamente já todas as azulinhas aqui trabalha com isso a buzina dele ó top né de um lado e do outro aqui nós temos alguns outros botõezinhos aqui já está apagado não vou querer saber o que que é tem mais aqui desse lado não sei para que que é viu é um carro manual então isso daqui não é borboleta tem essa borboletinha aqui ó que também não sei para que que serve gostaria muito de saber eu nunca dirigir esse carro aqui e essa chave aqui que parece retarde né mas não é não isso daqui pelo que eu tô vendo aqui ó é limpador de para-brisa tem esse botãozinho que provavelmente deve ser para jogar água ali para poder lavar aqui temos a chave de seta e a buzina seria aqui nesse caso desse carro passou para cá interessante aqui nós temos freio motor já mostrei o piscalerta botões não sei para que não sei para que servem aqueles outros botõezinhos ali mas é uma apresentação gente meio grosseira mesmo tá me desculpem aí porém é porque eu não conheço o funcionamento desse carro aqui nunca saí com esse carro na rua gostaria muito mas como é uma linha e vip é uma linha especial tem os motoristas certos para essa linha aqui não é qualquer um que pega uma linha executiva dessa aqui não o painel ligou como eu já apertei esses botão aqui tudo tá até acionado aqui ó desligou bonito né vou tentar ligar ele aqui esse barulho é da telemetria aqui tá o painel eletrônico e ali o ar-condicionado e olha a temperatura que tá aqui hoje 50 graus 50 graus é doido 50 graus é eu tô assando aqui mas tudo para poder fazer essa apresentação aqui tá eu vou desligar porque sem sem o cartão de telemetria ela fica acionada mesmo mas eu só queria sentir o ronco desse motor ele é diferenciado ó olha o barulho barulho muito macio aqui nós temos a manete acionamento de acionamento de freio e aqui a chave de porta silenciosa tá ó todas duas abriu as portas traseiras lá pelo espelho retrovisor lhe dá para poder ver fechei e ó praticamente sem barulho nenhum aqui o painel dele é também eu nunca vi um painel assim muito bonito e eu vou desligar aqui tá bom pessoal desligar aqui porque essa telemetria tá fazendo esse barulho chato e atrapalha então no mais foi isso daí vou lá para fora de novo aqui por dentro já está passado aqui nós temos aquele é quebra-sol tipo executivo e o mais legal desse carro é o banco e o banco desceu e o banco voltou para a posição normal se eu forçar minha mão aqui ó ele não aciona não mas quando eu sento ó viu o tanto que ele subiu não sei se vai dar para poder ver eu saio ele volta para a posição normal dele ó ele desce ó e quando eu sento vou tentar ver se eu consigo pegar melhor aqui vou aí com muito cuidado ó quando eu sentar ó olha o tanto que ele vai subir tá viu muito top isso daqui sensacional esse conforto aí é diferenciado ó todo ônibus deveria ter isso olha lá ele volta para a sua posição normal então tá aí gente esse foi o ah esqueci de mostrar a plaquinha dele lá dentro está ali Volvo ano de 2016 você quer um carro mais novo? 44 lugares top dos top é um carro muito bonito o mais bonito da empresa aqui que eu acho é esse Mascarello Granvia é ou não é bonito? aquele painel dele ali ó parece um topete esses olhos esses olhos lindos olha olha para esse farol muito bonito a posição dele e no chassi Volvo fica muito mais bonito o carro fica muito mais mais encorpado acorpado eu gosto do chassi Volvo porque o eixo dianteiro dele ó não é tão aprofundado quanto o eixo Mercedes o eixo do Mercedes você não consegue ver nem as porcas aqui o eixo Mercedes ele é bem mais mais para dentro ali em questão de estética eu acho o Volvo muito mais bonito então pessoal foi isso daí ó muito legal né então e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.